Fala galera do canal, isso é tudo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje trago para vocês a imagem da câmera Canon T6, ok? Rebel T6 Nesse momento vocês já começam a acompanhar a qualidade da imagem Só que de antemão quero agradecer a sua presença, a sua participação Peço que você deixe seu like nesse vídeo, clica aí nesse botão, inscreva-se E não se esqueça de ativar o sino para estar recebendo as notificações aqui do nosso canal Bom galera, até então eu tinha feito um outro vídeo trazendo a qualidade de imagem da Sony Action HDR-AS15 Se você não viu, vai estar aparecendo no card aqui em cima nesse momento, tá certo? Bom, quero aqui trazer para vocês hoje, como vocês já podem estar vendo aí, da área onde eu moro Ok? Aqui no Rio de Janeiro, Zona Norte Essa câmera aqui, é o que eu falei aqui no T6 Ela está filmando nesse momento em Full HD a 30fps, 30 quadros por segundo Ok galera? Vou dizer para vocês a configuração aqui Estou usando um ISO 400 6.3 de diafragma E F de velocidade 2500 Agora é pela manhã São exatamente 9 horas e 15 minutos O sol não está tão forte assim ainda Tá certo? E o microfone pelo qual vocês me ouvem É o microfone justamente da câmera Tá? Não é um microfone muito bom Porque é o microfone justamente da câmera Essa câmera especificamente Esse modelo Não tem entrada para microfone externo Tá certo? As linhas da Canon que tem microfone Possibilidade para microfone externo São a T3i T4i T5i Todas as linhas Que tem o i no final Tem a possibilidade De microfone externo Que já faz uma grande diferença Principalmente no que diz respeito A qualidade do áudio Nesse momento eu estou filmando para vocês também Vale a pena dizer Com a lente do kit da câmera A lente que você quando comprar Ou se já comprou essa câmera É essa lente que eu estou usando A lente 18-55mm Na qual nesse momento estou filmando Em 18mm Tá certo? Por isso está pegando aí Uma grande amplitude De imagem para vocês E agora eu vou mudar aqui A milimetragem Da lente Para vocês estarem verificando aí Nesse momento eu já estou filmando A 24mm Vocês observaram que deram um zoom Tá certo? E o foco galera Eu estou usando o foco manual Sou eu mesmo quem controlo O foco nesse momento Tem a possibilidade Do foco automático Isso é tudo Tem Mas eu prefiro Pelo menos quando estou filmando Com essa câmera aqui Eu mesmo Mexer no foco Tá certo galera? Uma outra observação Agora eu vou mudar para 35mm Nesse momento vocês já estão vendo A imagem Com 35mm Aqui na lente 18-55mm Tá certo galera? Agora eu vou mudar Para 55mm Que é o zoom máximo Dessa câmera Nesse momento eu estou filmando Aqui em 55mm Tá certo? Não é aquele zoom De uma lente Tele Ou de uma lente objetiva Tá certo? Mas Se é a lente do kit Vamos usar ela Para saber E tentar extrair o máximo Dessa lente Perfeito galera? Vocês podem ver aí a imagem Vocês que vão dizendo nos comentários Se a imagem é boa ou ruim Tá certo? Vou agora mudar De 55mm para 18mm Dá uma olhada Pronto Agora sim Abri para 18mm E eu peço que você deixe aqui embaixo Na caixa de comentários Se a imagem dessa câmera É boa ou ruim Eu vou dizer para vocês já Que existem celulares Que conseguem dar uma qualidade Muito melhor Tá certo? Tendo em vista hoje Que a tendência É cada vez O mercado exigir Melhores qualidades de imagem Por exemplo Tem celulares Que já filmam em 8K Ok? Só que o iPhone 11 Pro Max Ele filma em 4K 60fps Consegue trazer uma fluidez Muito melhor para a imagem Muito melhor do que essa câmera aqui Só lembrando que essa câmera galera Ela é específica para fotografia Ok? Ela filma Filma também Mas não com essa qualidade Como o de celulares agora Os mais avançados Tem trago para vocês Mas A prioridade até então Dessa câmera Não é a filmagem E sim fotografia Tem vídeos dela aqui Vou deixar aqui embaixo Na descrição Mais vídeos falando sobre essa câmera Eu estarei trazendo mais vídeos Então deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês querem assistir E acompanhar De vídeos Relacionados a essa câmera aqui Que eu estou filmando vocês agora Tá certo? Deixa aqui embaixo nos comentários Isso é muito importante para a gente Para que eu possa estar trazendo mais vídeos aqui Falando sobre a T6 Muita gente foi que me pediu Para eu trazer vídeos dessa câmera Mas eu quero que você traga Mas eu quero que você traga Ainda Você Deixa aqui embaixo nos comentários Quais são as suas dúvidas Querem trazer mais vídeos aqui Nesse momento eu estou trazendo esse vídeo aqui Da câmera Da Canon T6 Ok? Só que eu vou trazer outros vídeos De fotografia Muita gente tem me pedido aqui no canal Isso é tudo Traz para mim Fotografia Fotografia E o seu pedido será Atendido Tá certo galera? Então não se esqueça Para que eu possa estar trazendo mais vídeos E fazendo mais vídeos assim como esse Peço que você deixe o seu like nesse vídeo Clica aí embaixo nesse botão Inscreva-se E não se esqueça de ativar o sino Para estar recebendo as notificações Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aí Dúvidas, sugestões Deixe aqui embaixo nos comentários Dicas Deixe aqui embaixo também Que tudo será Eu irei ler Comentário por comentário E irei fazer É... Irei responder a todos Tá certo? Só dar mais um exemplo aqui Ó Como o foco está manual Eu posso, ó Colocar o foco aqui na frente Em primeiro plano E colocar Ou colocar lá atrás Ó o foco Então galera Só mais uma observação Com foco em manual Você tem um poder de criatividade Um pouco maior Então Quem vai escolher isso Vai ser a pessoa que está filmando Se for você Você pode escolher Se vai deixar em manual Ou em automático mesmo Tá certo? É só mesmo isso Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos Valeu Falou Isso é tudo E...